Distribuição Flash Star Ameaça sem controle Versão brasileira Centauro Ameaça sem controle Ameaça sem controle Doutora Carolyn Ross Isso, estou apenas aguardando os resultados Mãe! Filha, eu já falo com você Não, é a minha filha Eu faria os relatórios assim que os resultados chegarem, tá bom? Não vejo a hora de ir embora Tá, obrigada, sim, até logo Me desculpa, amor, eu só... Filha O que? Desculpa, mas eu tinha que passar informações para o David, tá bom? Trabalho é sempre importante Não é mais importante que você, o que você quer me contar? Deixa pra lá Eu pensei que seria uma ótima chance para juntar o trabalho e passar um tempo maior com a minha filha Você não se divertiu? Foi legal O que? Quer que eu minta? Não, não Foi demais Eu amei todos os bichos nojentos e rastejantes que eu fiz Mas é que tem um mundo maravilhoso aqui fora Eu quero que você o conheça Eu quero que você cresça Eu queria ter ido pra Maui Ou qualquer outro lugar civilizado Aqui é como Maui era cem anos atrás Esse é o problema Seu estômago está melhor, Sr. Albrecht? Meu estômago está péssimo desde que eu desci do avião E bebi o primeiro copo de água, a mais escura que eu já vi Eu gostaria que ficasse aqui por mais um dia, pra fazermos mais exames Não, não posso Eu tenho uma reunião em Cleveland em dois dias Acho que não é nada demais Talvez, mas eu prefiro não me arriscar A doutora ouviu o que eu disse? A água era escura Eu provavelmente estou com alguma infecção intestinal Ou foi isso ou foi comigo Mesmo assim, não importa Olha, se as instalações de segurança daqui fossem um pouco melhores Então eu poderia pensar no assunto Acho que o senhor não está entendendo Mas os patrões daqui são qualquer coisa Quero dizer, você me disse que não consegue nem encontrar um desinfetante e uma escova Nem mesmo um balde de água e um pano Uma garrafa de água Olha, Sr. Albrecht, sim O senhor está certo Isso pode ser algo intestinal Mas suspeito que possa ser mais sério Sua contagem de leucócitos está muito alta Assim como sua pressão arterial Os sintomas levam a algum tipo de choque anafilático É uma reação alérgica a uma mordida de inseto Mas já me deu tratamento Eu só dei uma injeção de epinefrina Então eu posso ir Não pode Eu sugiro que o senhor fique para mais exames Por favor Tudo bem Olha, toma Agradeço sua preocupação Meu avião parte em duas horas, doutora Só quero saber se posso embarcar Tecnicamente, sim Ótimo, então vou procurar o meu médico assim que eu voltar, está bem? Aeroporto Ernesto Cortiçós, Barranquilha, Colômbia Vai sentir falta disto? Está falando sério? Mal posso esperar para me aposentar As trutas do lago Criston nem vão saber o que foi Vou sentir falta de voar com você O que está falando? Eu voltarei para fazer uma visita Ah, é, a agência adoraria isto Mais um para mim e para o meu amigo, por favor Não, não, obrigado para mim não Paul, você não acha melhor diminuir um pouco? Eu viajo muito melhor quando eu estou alto É nossa última hora na América do Sul Vamos embora com um pouco de estilo Então tá bom, né? Previsão de céu azul Com certeza eu vou chegar em casa para um ensaio Também te amo, amor Acho lindo vocês dois se casando 65% ocupado, nada mal Ótimo, porque eu tenho trabalhado sem parar nos últimos dias E agora eu vou para casa Eu adoraria um voo mais vazio e tranquilo Sem turbulência E passageiros dormindo Ele tem cheiro de... Ah, pão assado É Oh, alguém não está feliz Acho que ele está com fome de novo Mas eu amamentei ele antes de sair do hotel É, mas você está crescendo, não é? É Talvez eu devesse dar leite Não acredito naquela mulher Ela colocou o seio para fora no meio do aeroporto Ela está sendo discreta Não importa, não está certo Para com isso Falando em coisas que não estão certas Aposto que elas vão sentar na nossa frente ou bem atrás de nós Sua mãe já disse que você foi um bebê Amor, sabe que ela mentiu E aí, gata, tudo bem com você? Bem, obrigada E você? Ah, eu estou muito perto da perfeição Para onde você vai? Atlanta Atlanta, eu também Para a Universidade da Georgia Conhece chamaleão? Sabe, o meu noivo e eu não gostamos muito de dançaterias Tem noivo? Algum problema? Não, não é? Não, nenhum problema Qual é o seu problema? Eu não tenho nenhum Por que você não volta para o bar, bebe um pouco e relaxa? É, eu vou fazer isso Olha, eu faço o que eu quiser, tá bom? Claro Obrigada, ele é inofensivo Só não acende um fósforo perto da boca dele Vou ficar de olho nele Eu sei que sim, senhor Hart, obrigada De nada Sistema hidráulico, confere Pressão dos freios, confere Turbina número 1, confere Turbina número 2, confere Oi, oi Pois não, lá no fundo Oi Oi Não, não, não Por favor, por favor Pois não, senhor Eu solicitei um assento do lado esquerdo do avião Tudo bem, por que o senhor não se acomoda Que depois eu vou ficar a troca? Olha, o meu agente de viagens disse Que me sentaria do lado esquerdo do avião Faremos tudo o que pudermos, senhor Desculpe, poderia me trazer um pouco de água Ou suco, alguma coisa Por que não estou me sentindo muito bem Tudo bem, espero que não seja nada contagioso Não, não, talvez um problema intestinal Tudo por causa dos nativos daqui A higiene é péssima É ridícula Eu entendo, senhor Por favor, o senhor pode se sentar E eu volto daqui a pouco Certo Meu Deus Pelo menos não estamos perto de nenhum bebê Mas e quando a gente tiver uma família? Como assim? Não acha que nosso bebê vai chorar? É Mas você vai estar lá para cuidar dele Pois é Que ótimo Viu? Por favor Pois não Eu gostaria de saber se você não pode me arrumar uma vodka E uma coisa para beber, cara Nós avisamos o senhor quando as bebidas forem servidas Tá bom, tá bom, beleza Beleza Valeu Ele não é uma gracia, cara Dá um tempo, cara Olha só para ela O que você acha dela? Tá, mas não fala tão alto E relaxa aí, cara Não encosta em mim Desculpe Atenção, tripulação Preparar para a decolagem Não é minha culpa que o pneu furou Tá bom, filho Bem rápido Eu tô indo Oi Desculpa Obrigada Pra você Obrigada Oi, senhoras Em cima da hora Nem comente A culpa não é minha Ninguém tá te acusando Só você Aqui Precisam se sentar, senhoras Estaremos prontos para a decolagem Assim que se acomodarem Tá legal Não é culpa minha Se estamos atrasadas Quem andando pra casa? Tempo Eu adoraria dar um tempo Você precisa aprender A ser um pouco mais responsável Como pode saber Se eu sou responsável Você nunca tá por perto mesmo Com licença Não é permitido o uso De aparelhos eletrônicos Até decolarmos Ou até o comandante permitir Tá bom? Obrigada Desculpa ter que trabalhar Muito pra comprar Coisas caras pra você Tanto faz Filha Eu só tô tentando Controlar minha vida? Isso é muito engraçado Levando em consideração Que mal consegue controlar a sua Como assim, menina? Você tá sempre tão tensa, mãe Eu não estou Você precisa relaxar um pouco Quem? Eu? Acho que ajudaria Se você namorasse Ah, eu não acredito Vai começar Me desculpa Mas desde que o papai morreu Parece que você fez um voto de castidade Vamos falar disso aqui, é? Por que não? Tudo bem falar sobre a minha vida Mas não sobre a sua Isso não é justo Faz mais de cinco anos Eu ainda não encontrei Ninguém que me interessasse Só isso Mãe, assim que um homem Se interessa Você inventa desculpas Pra fugir Isso não é verdade Jerry tinha Aquele corredor de Baltimore O Jerry ficava insuportável Quando bebia Isso era sempre Eu tinha a emoção Da própria voz E nunca para de falar E o Dennis, o corretor Ele é... Mãe, ninguém é perfeito Precisa ser menos exigente E dar uma chance a alguém Vamos todos fazer uma boa viagem Você devia seguir seus próprios conselhos O que você quer dizer com isso? Desde que seu pai morreu Você realmente se isolou De quem? Dos seus amigos Das atividades na escola Você... Mãe, não muda de assunto Faça alguma coisa Fazer alguma coisa? Filha, acho que esse não é meu estilo Então talvez seja a hora de mudar Talvez você fosse mais feliz Oi, senhoras e senhores Nossa decolagem foi autorizada Coloquem os cintos de segurança E verifiquem se a mesa está travada Voaremos a uma altitude de 35 mil pés A uma velocidade de 550 nós Este voo levará um pouco mais de 3 horas E além de uma pequena turbulência No oeste de Cuba Que acredito que poderemos evitar Esta viagem será tranquila Teremos que passar pelo menos uma hora por noite Escrevendo os cartões de agradecimento pelos presentes Nós devemos acrescentar algo pessoal neles As pessoas gostam disso Será que a gente não pode mandar uns e-mails? Não é assim que se faz A gente não pode começar uma nova tradição? Comandante A torre de controle aconselha a correção de curso para 283 Entendido Correção de curso 283 Não posso servir Eu falei que queria tomar uma vodka, cara Me traz aí As normas são rigorosas sobre servir bebidas alcoólicas a passageiros embriagados Agora, se quiser um refrigerante Refrigerante? Eu não tomo refrigerante Ei, ei, ele está certo É melhor você parar de beber, Pauli Ken, desde quando você virou um chato, cara? Eu queria muito saber No mesmo dia que você virou esse idiota Falem mais baixo, por favor Que legal O que o senhor quer beber? Mãe, o que aquele homem tem? Eu não sei Meu Deus Se você puder relaxar, eu tenho certeza que vai se sentir melhor Escuta Não me dá nada para beber, mas o tiozinho está mal que eu já ir Por que eu não posso te ver nada? Meu Deus Meu Deus Fiquem nos seus lugares, por favor. Fiquem nos seus lugares, por favor. Fiquem nos seus lugares, por favor. Formilhas, isso não faz sentido. Fiquem nos seus lugares, por favor. Fiquem nos seus lugares, por favor. Por favor, não saiam dos lugares, por favor. Para trás, fiquem calmos, por favor. Por favor, eu me lembro desse cara no hotel. Eu também. Vou tentar fazer respiração nele, não sei, nunca vi nada igual a isso antes. Ah, o que é isso? Não, saia daí. O que é isso? Ah, o que é isso? É horrível. Que... Não. Ai, meu Deus. O cheiro, o cheiro é terrível. Eu estou com medo. Sai daqui. Não sei, cara, parece um incêndio. Senhor, não fique de perna ao centro. Sente-se, por favor. Está maluco, cara? Não quero que ela suba nas minhas pernas. Sai com outras normas. Dane-se as normas. Que nojo. As dormigas estão saindo do corpo do cara. Tudo bem, tudo bem, querido. Mãe, onde você vai? Eu quero ver se eu consigo ajudar. Eu não quero ficar aqui sozinha. Você vai ficar bem, eu vou estar bem aqui. Mãe! Eu quero sair daqui. Sente-se, por favor. Cara, eu estou sem formiga aqui. Eu estou sem formiga aqui. Eu estou sem formiga aqui. Bom, bom, deixa elas ali para o compartimento de cara. Não, não, e o Bud? Ah, eu não acredito. Cara, ele vai ficar bem. Cara, ele está aqui, eu sem formiga. Cara, eu preciso de uma bebida, eu preciso de uma bebida. Eu preciso de uma bebida. Que... Ei, para. Cala a boca, isso não vai ajudar em nada. Por favor, procura um saco de lixo e feitas isolantes, tá bom? Sentados, por favor. Eu já volto. Jim, vai ajudá-la, por favor. Cuidado com o corpo. Fiquem calmos. Posso te ajudar? Pode sentar, está tudo sob controle. É a paraponeira clavata, a formiga 24 horas. É da região da floresta tropical, desde a Nicarágua até a Amazônia. Elas fazem milhares escuras e quentes, como as árvores. Elas estão lá embaixo, prontas para sair a qualquer momento. Comandante, temos um problema na cabine. E qual é? Parece que temos formigas a bordo da aeronave. Elas atacaram um dos passageiros. Está brigando. O quê? São só formigas. Quando eu tinha seis anos, eu mordei um sanduíche de pasta de amendoim com geleia, que alguém tinha deixado em cima da mesa. Eu não sabia, mas estava cheio de formigas. Desde então, eu fico assim. Toma, toma um desses. Prozac, desde quando você tomar isso? Os últimos meses foram muito agitados para mim. Amor! Parece que você entende do assunto. Eu sou entomolotista. Entomolotista? Ele está morto mesmo? Eu receio que sim. Estas formigas não são normais. Como não são normais? Formigas não são parasitas, não procuram hospedeiros. Como você explica isso? Não posso. Ainda não. As formigas não são migratórias, a menos que o ninho seja ameaçado ou destruído. Elas se espalham por acidente. Acidente? Como assim? Por exemplo, as formigas comeriam o que houvesse pela frente como um pêssego e faziam o seu ninho no caroço já destruído. Então, talvez um animal ou um pássaro pegasse isto e alguns dias depois estaria a um quilômetro ou dois do lugar. Então, as formigas iniciariam uma nova colônia lá. Mas por que um humano ao invés de um caroço de pêssego? Eu não sei. Talvez as formigas se sentiram tão ameaçadas que pegaram uma carona na primeira coisa que puderam. Comandante, eu não sei qual é o protocolo aqui, mas acho que seria melhor pousar o avião o mais rápido possível. Por favor, estamos falando de formigas, certo? O veneno delas é o que provoca mais dor de todas as picadas de insetos e o mais tóxico. Essas formigas podem ser muito perigosas. Temos que tirar este corpo daqui. Lá na frente. Isso é muito nojento. É incrível. É como se elas tivessem se transformado em uma nova espécie. Mãe! Eu sinto muito, querida. Eu estava apenas... Um homem morreu. E tudo que você se importa é que essas formigas são mutantes? Não, eu só estou tentando descobrir com o que estamos lidando. Pode impedir que elas machuquem outra pessoa? Ou me machuquem? Ah, minha filha, eu nunca deixaria que nada machucasse você. Eu estou com muito medo, mãe. Não, 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 não. Vai dar tudo certo. Ah, não. O que eles vão fazer com o corpo? Logo, logo, ele vai começar a feder. Que tal um pouco de respeito? Por quê? Eu nem conheci o cara. Tenho certeza que os procedimentos apropriados serão feitos, senhor. Bom, pelo menos coloque ele junto com as bagagens. Dá licença. Oi, é... Naquela hora você disse alguma coisa sobre formiga 24 horas. Sei. 24 horas? É que quando elas picam a dor é muito forte e demora 24 horas para a pessoa se recuperar. Olha, você não acha que está exagerando um pouquinho? Eu estudo as formigas há anos e nunca vi nada parecido com isto. A mandíbula parece ser maior e o tórax mais resistente que o normal. Então essas formigas são um tipo de super formigas? Eu não sei se elas são super formigas, mas são geneticamente mais avançadas. Ótimo. Meu nome é Jamie Ross e essa é a minha mãe, Carrie. Oi. Oi, Carrie. Oi. Meu nome é Ethan. O que você faz? Trabalha para a companhia aérea? Ah, tecnicamente não. Eu sou... Ah, agente federal. Legal. Viajamos nos aviões para proteger as pessoas do terrorismo. Mas agora estou entrando num território desconhecido para mim. Seria bom se me ajudasse. É claro, tudo o que eu puder fazer. Obrigado. Muito prazer. Estou quase me aposentando e o meu avião é tomado por formigas. É até constrangedor fazer esta chamada. A decisão é sua, comandante. Bem, coloque a Torre de Miami na linha. Torre de Miami, aqui é o Transalt Air 603, comunicando uma emergência. Torre de Miami 603, qual a emergência? Formigas. Formigas? Como assim formigas? Terá que explicar, comandante. Não são formigas normais. Mataram um passageiro. Torre de Miami, aqui é o comandante. Falaremos com vocês em minutos. Entendido. Sabe, será impossível convencer alguém que esta é uma emergência e liberdade. Então, peça para a doutora Ross vir até aqui. Obrigado. Eu acho que as formigas não vão nos incomodar. Você disse ao comandante que as formigas 24 horas podem ser perigosas. Eu disse que elas podem ser. Mas acho que elas ficarão mais felizes no compartimento de carga do que aqui onde alguém pode pisar nelas. Mas e se elas voltarem? Estamos presos aqui. Não tem para onde fugir. Ei, por favor. Quando é que minha vodka vai chegar? Eu queria muito saber. Eu volto daqui a pouquinho, senhor. Tudo bem. O que um cara tem que fazer para conseguir uma bebida que... Ei, fala abaixo! Ah, dá o tempo. Senhora Ross, o comandante gostaria que a senhora fosse até a cabine dele. Eu já volto. Doutora Ross, seria de grande ajuda se a senhora falasse com a torre de Miami e explicasse a gravidade da nossa situação. É claro. Ótimo, eu vou colocar no viva-voz. Dá, bom. Torre de Miami, aqui, Transalt Air, 603. Entendido, 603. Ainda está solicitando um posto de emergência? Sim, e temos alguém aqui que pode explicar o nosso problema. Olá, aqui é a doutora Carolyn Ross, do centro de controle de ameaças em Atlanta, Georgia. Uma médica de formigas. Vai, fala para ele. Doutora Carolyn Ross, você pode ligar para o doutor Andrews no centro se precisar de referências. Só fale dos insetos. Temos um grande enxame de formigas 24 horas a bordo que podem ser uma ameaça para os passageiros e para a tripulação. Jura? Formigas? Não podem pisar menos? Essas formigas têm uma picada muito tóxica e extremamente dolorida. Picadas múltiplas podem ser letais. Eu imagino que há uma rainha a bordo, provavelmente alguns milhares de formigas soldados, e o trabalho delas é proteger a rainha. Então, se elas se sentirem ameaçadas, atacarão em massa. Tudo bem. Formigas. Formigas perigosas, entendi. Tem mais uma coisa. Parece que estas formigas são geneticamente diferentes. Diferentes como? Elas são mais fortes, mais rápidas, podem ser até mais inteligentes. Mas uma coisa é certa, elas são mais letais. Com o 603, teremos que entrar em contato com vocês. Enquanto isso, sugiro que tentem controlar a situação com um pote de pasta de amendoim. Pode voltar, doutora. Acho que o assustou. Acredito que estamos sozinhos por enquanto. Comandante, o que está acontecendo aqui? Eu sei o quão desagradável isto é, mas se mantivermos a calma e nos controlarmos, ficaremos bem. Ainda vamos para Atlanta? Na verdade, vamos aterrissar em Miami. É o protocolo quando temos uma situação como a de agora. E qual é a nossa situação exatamente? Só temos um defunto a bordo, cara. Neste momento, estamos esperando uma autorização de Miami. Então, enquanto isso, as bebidas são uma cortesia da Transalt Air. Finalmente um homem que sabe quais são as prioridades. Ah, cala a boca! Ei, pessoal, bebida por conta da casa. O meu pode ser duplo, beleza? O que foi isso? Está tudo bem, está tudo bem. Eu não tenho quatro anos. Um homem acabou de morrer e tem um milhão de formigas andando por todo o avião. Não está tudo bem. Desculpa, o que eu quis dizer é que tenho certeza que vai ficar tudo bem. Você pensa muito nele? Pense em quem, filha? No papai. É claro. O tempo inteiro. Sinto saudade. Principalmente agora. Entendo o que diz. É por isso que não namora? Porque acha que estaria traindo ele ou coisa assim? Ah, não. Mesmo que eu namorasse ou me apaixonasse ou me casasse um dia, o seu pai sempre seria uma parte muito importante na minha vida. E como poderia não ser? Você é a cara dele. Me desculpa por ter sido tão chata. Você foi? Eu nem notei. Está legal. Tudo funcionando. Foi só um problema temporário. O que acha que causou isso? Eu não sei, mas não estou gostando. Concordo. Então, aquele agente federal é bem bonito. Mesmo ele sendo mais velho. E não tem aliança. Eu não acredito em você. Mãe, quando a oportunidade aparece, você tem que pegá-la. Mesmo que ele não use uma aliança na mão esquerda, não quer dizer que ele seja solteiro. Está legal. Esquece a aliança. Eu vi o jeito que ele olhou para você. Totalmente interessado. Transalt 603, estão à escuta? Aqui é Transalt 603, Miami. Qual é a resposta? Analisando seu pedido de pouso devido ao seu problema com formigas, avisaremos assim que tivermos uma resposta. Você informou que era um pedido de pouso de emergência? Todas as informações foram passadas para os responsáveis, 603. E quem exatamente são os responsáveis? A Federação Americana de Insetos, por favor, Marclay, sabe como funciona? Não podem negar a nossa solicitação de pouso, podem? Não. Não, de jeito nenhum. Acabei de falar com a torre de Miami. O 603 está indo para lá, mas ainda não demos autorização. Então, o que temos? Dr. Monahan, esse é o diretor Blumenthal. O Dr. Monahan é mirmecologista na Colômbia. Dr. Monahan. Por favor, me chame de Mike. E como devo chamá-lo? Pode ser diretor. Então, Dr. Monahan, o que temos nas mãos? Pelo que a senhora Simmons me contou, o avião está infestado de formigas 24 horas. Já ouviu dizer que essas formigas usam humanos como hospedeiros? Não, nunca. E isso é o que me preocupa. Há uma entomologista a bordo, não é? A doutora Carolyn Ross é do centro e ela acredita que as formigas podem ter sofrido mudanças genéticas. Isso é possível? Bem, eu diria que com certeza. É a adaptação natural. Ou melhor, o habitat delas foi muito alterado nos últimos 20 anos. Por quem? Ou o quê? Uma parte é devido a mudanças climáticas, mas a maior parte disso é por causa daquilo que nós, humanos, chamamos de progresso. Mineração, plantação, construção, utilização de produtos químicos. Elas se adaptam para sobreviver. Então, basicamente, nós as expulsamos da casa delas e agora elas voltaram para morder o nosso traseiro. É, pode-se dizer que sim. Dr., qual é a situação aqui? Qual é o risco se esse avião pousar e as formigas chegarem ao nosso solo? Eu não entendi. O que quis dizer com seu avião pousar? O que o diretor quis dizer foi... Qual é o risco, doutor? Honestamente, eu não sei, diretor. Deixe-me pesquisar um pouco e eu entro em contato. Você tem 15 minutos. 15 minutos? Mas eu preciso fazer testes antes de passar qualquer tipo de... O senhor está perdendo tempo. Entraremos em contato em 15 minutos. Então, o que diremos para Miami? Que entraremos em contato em 16 minutos. Deixe-me pesquisar um pouco e eu entro em contato em 15 minutos. em 15 minutos. Não se importaria de ter que ir para a cidade. Não se importarei de falar. Na verdade, está perfeito, do segundo dia. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bom trabalho. Não foi nada fácil. Está tudo bem, amor. Controle hidráulico. O que eu perdi? Uma comemoração. Uma das passageiras foi atacada pelas formigas... e o Sr. Hart conseguiu matá-las com um extintor de incêndio. Extintor de incêndio? É. Aposto que não imaginava que enfrentaria esse tipo de terrorista. Tem que estar pronto para o inesperado, não é? Bom ter a volta. Obrigado. Gostaria de dar um aviso... Comandante de formiga em cima do Sr. Está vendo mais alguma? Afinal, são apenas formigas, não é? Mas estão em todo lugar. Precisamos de mais extintores. Não temos o suficiente. Confie em nós. Vamos tomar as providências, está bem? Eu não quero ser picado, ou mordido, ou sei lá o quê. Temos que fazer alguma coisa. Que tal despressorizar a cabine? Temos máscaras de oxigênio suficientes. Mas será o suficiente para matar as formigas? Talvez, mas essas formigas não são normais. Qualquer coisa que atinja as formigas pode fazer mal para nós. Principalmente para os bebês e crianças. Não quero fazer nada que faça mal para o bebê. Eu não vou deixar. Olha, é a sobrevivência do grupo que conta. Eu acho que devemos voltar. O que acham? Não somos formigas. Os indivíduos podem não ser importantes na sociedade delas, mas são na nossa. Olha, tenho certeza que o seu bebê vai ficar bem. Mas se algumas pessoas se machucarem e matarmos as formigas, a gente vence. Você está falando sério, Jason. Qual é, amor? Por favor, todo mundo neste avião quer sair vivo daqui, mas ninguém fala sobre isso. Não acredito que seja tão egoísta assim. Se a minha sobrevivência depende de outra pessoa sair ferida, então que seja. Já chega. Não faz sentido continuar com isso porque não vamos despressorizar. E o senhor sente-se. Sente-se, por favor. Na vida, somente os mais fortes sobrevivem. As formigas são o exemplo perfeito. Por que eu acho que mesmo estando casada com você, eu ainda não te conheço? A cada minuto ficamos mais próximos de Baiyang. Compotente, atrás de você! Estou em casa. Ele entrou em choque! Aqui, segura isso. Preciso de oxigênio e gelo. O comandante foi atacado pelas formigas. Ele entrou em choque. O que mais pode dar errado? Eu não sei. O que vamos fazer agora? Ficar calmos. Quem está cuidando do comandante? A senhora Rosa Silva. Alguém tem uma bombinha de asma aí? Espera. Me dá. Aqui, aqui. Também enfermeira? Quando a gente vira entomologista, a gente aprende a sobreviver a qualquer situação. Vai funcionar? Sim, isso deve aliviar o efeito das picadas. Parece que esse ataque foi planejado de alguma forma. Você tem muita imaginação. Não, como se elas tivessem mandado algumas espiãs achar um alvo e depois mandaram a tropa. Não vamos entrar em pânico, tá? Não, não é pânico. Eu sei. Eu nunca vi formigas com este nível de inteligência ou sofisticação. Não. Peça para os passageiros colocarem o cinto. Tenho que reiniciar o sistema e pode balançar um pouco. Vai ficar tudo bem. Um minuto de atenção, senhoras e senhores. Se você me der a bebida, eu te dou o que quiser, querido. Cala a boca. Por favor. Escutem. O copiloto está realizando um procedimento de rotina que pode causar uma queda momentânea de pressão. Queda momentânea de pressão? O que está acontecendo? Se isso acontecer, as máscaras de oxigênio podem cair. Mas isso vai durar apenas alguns segundos, então não precisam se alarmar. Eu não devia. Eu não devia ter trazido o Buddy, cara. Por que eu trouxe o Buddy? Como se sente, comandante? Melhor. Eu deveria ter te ouvido. As formigas são muito mais perigosas do que pensei. Ele não parece nada bem. Acho que o Neil vai precisar de ajuda lá. Acho que eu vou ter que fazer isso. Sabe pilotar aviões? Eu aprendo rápido. Tudo bem, querida. Não precisa usar a máscara, não é? Não, a Nilce está ali no seu sistema. Estão indo. Dizem que as formigas iam ficar lá embaixo. Por que elas subiram? Eu não sei, querida. Mas e se elas voltarem para cá? Me dá um abraço. O que eu posso fazer para ajudar? Tenho mais um teste. Droga. Esse era o meu medo. O que está acontecendo com o sistema? Uma pane. Eu não sei o que essas criaturas fazem lá embaixo, mas acho que comeram parte da fiação. Não é nada bom, não é? É só parte do problema. O nível de combustível baixo pode indicar um vazamento. Mas como é que um curto-circuito pode causar vazamento de combustível? Ele é bombeado por válvulas controladas eletronicamente. Se o regulador queimar, o combustível volta, o que pode romper a gacheta. Eu não sei. Tá, então de um lado temos um vazamento de combustível e do outro lado o sistema de supressão não está funcionando. Definitivamente estamos pilotando uma bomba. Outro curto-circuito no lugar errado e uma faísca... Uma faísca e... bom. É, bom. Temos que consertar aquela válvula de combustível. Eu mesmo iria, mas até que o comandante se recupere estou pilotando sozinho. E o piloto automático? Não funciona. Olha, você pousa o avião e eu cuido das formigas do vazamento de combustível, tá bom? Tá bom. Obtive alguns dados sobre estudos que estão sendo feitos na Universidade de Bogotá e parece que a população de formigas 24 horas da área na verdade evoluiu e tornou-se uma criatura um pouco diferente. Como assim? É mais letal, mais agressiva e se multiplica mais rápido. Qual a velocidade dessa multiplicação? Bem, uma rainha jovem precisa apenas de seis formigas para começar uma nova colônia, o que leva aproximadamente um dia. Em menos de um mês essa colônia crescerá para 500 e em um ano mais de 20 mil. E quanto a erradicação? O governo americano usou um veneno chamado Mirex. Era eficaz, mas foi proibido em 1976. Parece um problema que não queremos que chegue em solo americano. Bem, sem predadores naturais, as formigas poderiam destruir gado e plantação, sem falar na ameaça que causam para os humanos. Vinte anos atrás, a Costa Rica foi infestada de formigas 24 horas, causando mais de meio milhão de picadas. Lembre-se que aquelas não eram a versão nova e avançada. Doutor, eu tenho que lembrar o senhor da confidencialidade destas conversas. Ah, senhor diretor, pra quem eu vou contar? Ninguém. A menos que queira ser acusado de traição. Entendido? Sim, senhor. Obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado. Quando chegarmos em casa, eu quero mudar meus horários para ficar mais tempo com você. Não se preocupe com isso, mãe. Eu sei que você tem muitas responsabilidades. Eu entendo. Sabe quando eu pego no seu pé para cuidar da sua vida? Escola, lição de caça, atividades sociais. Bem, acho que preciso pensar mais em cuidar da minha vida. Eu não quero acordar um dia e descobrir que minha filha adolescente tem 24 anos, está casada e tem dois filhos. Acredite, mãe. Quando eu tiver 24 anos, eu espero ter pelo menos cinco filhos. Como se sente? Todos os efeitos de uma ressaca terrível, mas sem ter aproveitado nada. Não está pensando em pilotar. A menos que eu seja a última opção e é melhor rezarmos para isso não acontecer. Qual é a situação? Sem piloto automático. Metade dos manômetros não funcionam assim como a hidráulica. Perdemos o sistema de supressão e parece que temos um vazamento de combustível. É tudo? Positivo. Bem, acho que podemos ficar sem os manômetros e podemos operar manualmente. E quanto ao vazamento? O Sr. Hart foi lá. E o que ele entende disso? Nada, comandante, mas é o melhor que temos. Entendido. A torre de Miami fez contato? Eu tentei falar alguns minutos atrás. Eles disseram que vão nos responder assim que possível. A massa de ar se roda mais rápido do que eu pensava. Senhoras e senhores, o piloto informa que podemos ter um pouco de turbulência. Todos os passageiros devem permanecer em seus assentos. Não levam muita coisa quando viajam? Não. Não tem esposa ou namorada? Nem gato, nem peixe. Nunca estou em casa. Fica bem mais fácil assim. Olha, o que eu devo procurar? Tudo o que as fórmigas fazem é proteger a rainha, então você precisa encontrar o ninho e eliminá-la. Tá bom. Quer saber? Eu vou com você. Muito obrigado pelo que você tem feito, mas você fica aqui com a sua filha. Acha isso mesmo ou só está dando uma de machão? Mãe. Ia ser isso se eu não conseguisse, mas eu vou conseguir. Você precisa da minha ajuda e sabe disso. Ela tem razão. Vai ficar bem sozinha? Ei, então mãe, então filha, certo? Com certeza. Então, a gente, o que manda? Me chama de Ethan. Tá, Ethan. Tem mais um desses aí? Eu vou procurar, tá? Tá legal, hein? Ah, é a vodka. Ei, cara, chega aí. Não está afim de trocar uma ideia? O senhor não será servido e não encoste em mim. Tem certeza que ficará bem? Claro, vai salvar o mundo. Mas por favor, volta inteira. É claro. O que você pode fazer? Dê uma volta e veja se consegue alguns sprays de cabelo por aí. Spray de cabelo? Fico feliz que você queira se arrumar para o seu encontro com a vida. Faz o que eu pedi. Oi? Desculpa, é... aqui. Ótimo, eu imagino que o avião tem algum tipo de carregamento a bordo. É, todos tem. Tá bom. Vamos comigo ver o que tem a bordo, então. Por aqui. Onde você vai? Senda, relaxa aí. Bebida de graça. Senhor, o aviso de Sintio está acerto. O que eu vou fazer? Olha, já chega disso. Volte. Você está bem? O senhor escolhe, ou fique no seu lugar, ou será amarrado nele. Sem causar problemas, farei com que seja preso em Miami. Me ouviu? Que caro otário. Vem, senta. Ken! Essa é a última vez que viajo por essa companhia aérea. É sério. Cala a boca. Ótimo. Não é isso, cara. Obrigado. Não me puxa assim, não, hein? Se alguém quiser um chá, ou um café, ou a minha ajuda, falem comigo. Estou à disposição. Estamos perdendo a número dois. A bomba de combustível está desligada. Mudando para a secundária. Reduzindo força. Secundária ligada. Mas ainda estamos perdendo o combustível. O que você está procurando exatamente? Qualquer coisa que possa ajudar. Seria muito otimismo achar que estamos carregando alguns galões de inseticida a bordo. Acharemos algo parecido. Ah, algo está quente! Vou verificar. É sempre tão misteriosa, doutora Ross. Sempre pergunta tanto e é Carrie. Está pronta. Ótimo. Eu também encontrei garrafas grandes com as tampas. Mas ainda vai precisar? Com certeza. Ótimo. São para ele. Não é veneno para formigas, mas elas não gostam da tua cocina. Entendi. Você está com um extintor de incêndio. Vai ficar bem, não vai? São apenas um bando de formigas, né? Está legal. Está pronto? Ué, não estou parecendo pronto? Aqui, segura isso. Com licença. Aqui está. Ah, tá. Vamos? Tá. O que está vendo? Só a escuridão. Elas adoram a escuridão. Que animador. O que é isso? O que está acontecendo? Não! O que foi? Eu só ia... Não! O que foi? O que é isso? O fundamental é que... A gente... O que foi? Nossa, eu acho que a comida me fez mal. Eu acho que é outra coisa. Não, eu tenho que ir ao banheiro. Olha só esse cara, que absurdo. Olha isso. Livre. Ocupado. Vá. O que é isso? Você está ajudando? Olha lá. Olha! Sai de perto! Quem me ajuda? Me ajuda! Vem pra cá, vem pra cá! Joga nele! Joga nele! Vai! Vem! Vem, Pollock! Levante! Ele está matando o cara! Ele não está matando ele! Ele está roubando a gente! Abre! Outro passageiro foi atacado. Qual é a situação? Grave. Qual passageiro foi atacado? Um dos estudantes, aquele bêbado. Obrigada pela informação. Temos que pôr esta coisa no chão. 603, aqui é a torre de Miami. 603 na escuta, Miami. O bôs em Miami não foi autorizado, 603. Entendido. Passe nova rota e destino, Miami. 603 foi negado a autorização para o bôs. O espaço aéreo americano está fechado para vocês. É medo das formigas. A proibição de entrar no espaço aéreo americano é inaceitável, Miami. Nós temos 40 passageiros a porto. O seu bô foi classificado como uma ameaça à segurança nacional, 603. Todo o espaço aéreo está fechado. Maiday, Maiday. Transalt Air, 603 declarando a emergência. Havana 603, informe a natureza de sua emergência. Estamos solicitando Maiday, Havana. Permissão para pousar em Cuba foi negada. Se invadirem nosso espaço aéreo serão derrubados. Podemos tentar Nassau ou Haití. Não fará a menor diferença. Todos pensam que as flamigas são uma praga. Doutora, o que estamos procurando exatamente? Número 27 é o carregamento de borato de sódio vindo dos Andes... a caminho dos Estados Unidos para ser transformado em detergente. E quando acharmos, como é que vai funcionar? Vamos misturá-lo com água e transformá-lo em ácido bórico concentrado. Como um inseticida? Isso, pegou a ideia. Cuidado, cuidado. Para trás, volta. Água tem de um recurso temporário. Ela não vai matar as flamigas. Qual é a situação? Eles pediram Mayday e contataram Havana. Acho que Castro ofereceria abrigo e usaria isso contra nós para envergonhar o presidente. Salvar as pessoas daquele avião é estender um tapete vermelho para as formigas. A notícia já se espalhou e acredite em mim, ninguém quer aquele carregamento em seu país. Como a notícia se espalhou assim? Não é tão ingênua, Sra. Simmons. Estamos falando de 44 americanos inocentes. Não. Estamos falando de uma ameaça de grandes proporções para a América. Agora... Nós dois vamos ter um problema aqui? Precisamos reduzir a velocidade para economizar combustível. Diminua para 70%. 70%. E a válvula do combustível, Sr. Hart? Ainda não conseguimos chegar nessa parte do avião. A nossa situação está piorando a cada minuto. Não queremos ficar aqui embaixo mais do que necessário, tá? Eu achei! É este! O que é isso? O que é isso? Ótimo! O que é isso? Ei, 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 escuta. Por que você não deixa o extintor de incêndio comigo? Eu sei como usar. É, mas você é uma criança e pode ter mais dessas formigas. Elas podem atacar você. Você viu o que ela fez um minuto atrás? Você foi ótima, obrigada. Tá legal, bom trabalho. Obrigada. Está tudo bem aí, senhor? Tá. Tá. Tá olhando o quê? O que foi? Permissão para pousar em Bahamas, negada, 603. Torre do Haiti, Mayday, Mayday! Aqui é da Torre do Haiti, 603. Estamos cientes da sua situação. Permissão para pousar em Porto Príncipe. Permissão para entrar no espaço aéreo do Haiti, negada, 603. Engraçado, se tivéssemos terroristas a bordo, fariam qualquer coisa para nos colocar no chão. Mas formigas somos pares. Ninguém nos quer. Eu serei condenado, se não conseguir pousar em segurança. Por causa do quê? Por causa de pânico de formigas. Poderíamos tentar um pouso na água, em Guia ou em Cuba. Se batemos em um Recife, seremos destruídos. As pessoas na cauda não teriam chance. Espere um pouco. Na Força Aérea sempre tínhamos opções em caso de emergência. A base está fechada. A pista ainda pode ser usada? Talvez. Mas só tem um quilômetro e meio. É bom para aviões menores, mas curta para este aqui. Provavelmente acabaria com os freios e estouraria alguns pneus. Mas é melhor do que a outra alternativa. Qual é? Voar até acabar o combustível. Mude a rota para o mobil. Rota nova. O que você está olhando? Estou olhando você. É mesmo? Bom, eu tenho que admitir, você está ridículo segurando esses espreis de cabelo. Doutora Ross, você é uma mulher maravilhosa, sabia? Este produto é tóxico. Eu tenho que tomar muito cuidado para fazer a mistura. Quer parar de olhar para mim? Não consigo. Essa é uma coisa muito natural. Homens olham mulheres, mulheres olham... Olham para si mesmos quando são olhadas. Talvez as outras mulheres, mas você não. Por isso, tornou-se doutora Carolyn Ross. Para poder fugir. Do quê? De ser observada. E agora é você que olha. Você acha? Claro. Você olha através de um microscópio. Desde quando você é psicólogo? Olha, eu não diria que eu sou um psicólogo, eu só... É o meu trabalho observar as pessoas. Para proteger. Todo mundo encontra uma forma de se esconder. Estudos. Um distintivo. Pode até ser. Não. Não. Temos companhia. Elas continuam ouvindo. Já achou ameaçador. Querem atacar você em instinto. Acabou. Dentro, saia daí! Para ser honesta, eu não sabia se ia funcionar. Marcos, está ouvindo? Estou sim, comandante. Mudamos a rota para Mobile. Alabama? A menos que conheça a outra. O problema é em relação ao combustível. Não podemos perder mais uma gota. Agora temos que eliminar a rainha e consertar a válvula. de combustível. Vamos procurar um ninho. E não pode ser grande, porque não temos mais nada. É combustível? Atenção, por favor. Atenção, por favor. Infelizmente, não estamos aqui. Não estamos mais indo para Miami. O quê? Parece que todos sabem das nossas convidadas indesejadas. E ninguém as quer em seus países. Não, não, não. Devemos pousar em Miami ou em Atlanta. Que se danem. Concordo. O que eles vão fazer? Atirar na gente? Improvável, mas ainda é uma possibilidade. Não está falando sério. O que eles fariam provavelmente seria... bloquear a pista, tornando impossível nosso pouso. E se nós pousássemos na água? Tem muitos navios de cruzeiro no Caribe. As formigas afundariam com o avião e seríamos resgatados. É, isso pode funcionar. Não, não. Pousar uma aeronave desse porte na água é arriscado. Então, o senhor está dizendo que é melhor voar até acabar o combustível ou ser picado até morrer. Faremos uma tentativa em uma base abandonada perto de Mobil. E se nós não conseguirmos? Estamos perdidos. Nossa, outra vez. Esta questão não está aberta à discussão, senhor. Esta aeronave e as vidas de todos os passageiros a bordo são minha responsabilidade. Eu sou o comandante e eu tomo as decisões. Mas está doente. Como eu vou saber se não está delirando? Dois caras já morreram. Eu contei os nossos planos como cortesia, senhor. Não obrigação. Quer saber? Eu paguei muito caro pelas minhas passagens. Isso me dá o direito de votar. O senhor não tem direito a nada. E se eu ouvir mais uma palavra sua, posso garantir que a segurança nunca mais deixará o senhor pôr os pés em outro avião. Por favor, sente-se. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Quer arriscar? Eu achava que não. Certo, pessoal. Coloquem o cinto. E confiem. Vamos levá-los para casa em segurança. É o nosso trabalho. É isso aí. Vamos conseguir? Não quero ser responsável por você perder seu casamento. Tudo bem. Bom, por favor, todos em seus assentos e coloquem os cintos. Vem. Vem. Vem, não. Vem. 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 Esse é o quadro de força do avião. Acho que ela pode estar aí dentro. Escolhe quem? Ok, segure-os. Olha lá. O que nós fazemos agora? Não temos mais nada. O que nós fazemos agora? Não temos mais nada. Pega-a. Acho que pegamos ela? Acho que você pegou. Vamos consertar a válvula e sair daqui, tá bom? Tá. Desculpem pela turbulência. Pegamos um pouco de instabilidade. Isso vai terminar em pouco tempo. Como estamos? Nessa velocidade... Estamos a aproximadamente 86 km de mobil. E o combustível? Temos o suficiente por 95 minutos. Cinco minutos a mais ou a menos. E é claro, considerando que o Sr. Hart consiga deter o passamento... e que a base em Weir ainda funcione. Agora eu sei porque os pilotos o chamam de otimista. Eles chamam, não é? Hart, a turbulência está acabando com o combustível. Qual é a situação? Você tem razão. O medidor está queimado. Então a válvula deve estar fechada. Escute. O que você terá que fazer é juntar esses fios para depois reiniciar a bomba. Isso vai fazer a válvula... Comandante, eu não sou um mecânico. Não precisa ser perfeito. Apenas junte os fios. E se sair faísca quando juntarmos os fios? Não vamos pensar nisso. Pronto. Quer cantar? É caustico. É. Espera. Ela se espalhou. Ela se espalhou. Também matamos a rainha. Ainda temos um problema para resolver. Espera aí, espera aí. Sem faísca, sem bom. Vamos. Está funcionando aqui também. Aqui também. Está funcionando. Espera aí. Só um segundo. Está funcionando. Pronto, comandante, e agora? Tem um botão azul. Nele está escrito reprogramação do sistema. Certo. Agora o que você precisa fazer é apertá-lo para baixo por três segundos. E depois apertá-lo de volta para cima. Isso vai realizar as válvulas de fluxo. Três, dois, um. Não funciona. Tente de novo. Três, dois, um. Não, nada. Traz-te. Espere um pouco. O que foi? Está fazendo o quê? Espera aí. Peraí, 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 tá fazendo o quê? Ali. Oh, meu Deus. O que fizeram? Foi só um toque feminino. Vamos. Quero um mapa da Flórida, por favor. Ele poderia ir para a Pensacola. Se estivesse proibida de pousar, pousaria numa base naval? Que tal o Weir? É uma base desativada da Força Aérea. Ela ainda tem uma pista de pouso. Ligue para o Pentágono. Obrigado. Me desculpe. Nós servimos biscoitos de aveia com ou sem passas. Ocupado. Livre. Olha o que é isso! Eu tô com medo, tá bebendo? Alguém faz alguma coisa. Cubram ele! Eu tô preocupada. Ai, eu não acredito. Ai, meu Deus. Eu mesmo. Não. Ai, o que é isso? Não. O que aconteceu? Perdemos nosso computador de bordo. Ótimo. Agora vamos voar aleijados e cegos. Não. Vamos voar da forma antiga. Usando referências geográficas. Você está bem? Ainda bem que eu segurei você. Pode me soltar agora. O que foi isso? Olha, deve ter caído da gaiola. Oi, amigão. As formigas não passaram pelo combustível. Que sorte. Tudo bem? Eu achei que não gostasse de animais. Eu disse que não tinha nenhum animal. Mas esse cara aqui é demais. Tudo bem aí embaixo? Tudo, comandante. Já estamos subindo. Não podemos deixá-lo aqui. O que foi isso? Aqui está. Fui eu, comandante. Foi o meu estômago. Não estou muito bem. Desculpa. Já estamos subindo, tá? Perdemos a estabilidade. Estamos voando a cegas e com pouco combustível. Vamos pousar em poucos minutos. Quero você aqui imediatamente. Claro, comandante. Time Vermelho se posicionando, senhor. Sabe quais são suas ordens, líder 1? Fui informado para tratar a situação como uma ameaça terrorista, senhor. A situação e todos os passageiros. Qualquer um deles pode ser um portador. Entendido. Certo. Então, nenhum sobrevivente? O problema deve ser neutralizado. O avião não pode pousar. Se queremos ter sucesso, devemos ser implacáveis com eles. E se a sua família estivesse naquele avião? Terá que tentar outro argumento comigo. Tudo que eu tenho são duas esposas. E um filho que eu não vejo há mais de 10 anos. A maioria das pessoas não é tão problemática. Insultar seu superior não é uma tática eficaz. Diretor, tem mulheres e crianças dentro daquele avião. Acho que teve aulas de gerenciamento de risco. Por que não podemos permitir que pousem isso? Colocamos em quarentena. Senhora Simmons. Na vida de quase todas as pessoas, chega um momento em que elas precisam marcar um limite muito cedo. Eu aprendi que a única maneira de fazer bem o meu trabalho era esquecer esse limite completamente. Eu sugiro que faça o mesmo. Não posso, diretor. Poucos podem. Não por causa de formigas. Boa noite, canal 5. Com quem gostaria de falar? Hal Roberts, por favor. Logo, Aileen. A Baía de Mobile. Entendido. Filha. Mãe. Querida. Mãe, está cheirando a gasolina. Olha o que encontramos. Gostou? O negócio para você. Ele tem sorte de estar vivo. Onde acharam ele? Não pode contar para ninguém, tá bom? Iniciando o tecido. De novo? Mantenha os olhos na pista. Eu cuido disso. Mãe, não sei. O que é isso? Cuidado, mãe. Ai, é essa porquisa. O que é minha coisa? O que é isso? 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 Bem-entendido. Como estão as coisas lá embaixo? Temos um comitê de boas-vindas. É. Eu imagino como será nossa recepção. Não importa muito agora. Nós vamos aterrissar. Acionando o trem de pouso. Vamos. O avião está se aproximando, senhor. Certo, ordem confirmada. Vamos, 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 vamos. Reverso acionado. Freios também. O problema deve ser não. neutralizado antes que os passageiros desembarquem. Ao meu comando. é uma equipe de televisão. Não atirem. Eu repito, não atirem. Temos um problema, senhor. Mulheres e crianças, primeiro. depreço. 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 Espera aí, espera aí. Fica sentado. Já acabou. Calma. Fique calma. Aqui é Hal Roberts ao vivo. Como todos vocês podem ver, o avião pousou e as pessoas estão sendo retiradas. Depreço. Por aqui. Por aqui. Sai. Calma. Conhecendo. Você. Todos vão descer. Calma. Pronto. Já pode. Marcos. Muitos. Não tem mais! Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Já por aqui. Por aqui. Vamos! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Vamos, vamos, pessoal! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Foi um estado! Foi um estado! O que a gente vai fazer agora? Onde está vazio? Toma, segura! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vai fazer o quê? Vamos lá, pessoal! Babagem de todos! Espalhe a área! Oh, meu Deus! O avião acabou de explodir! Espalhe a área! Vamos! Tive essa gente aqui! Vamos! Vem comigo! Vem! Sim, senhor! O avião foi destruído! Todos os passageiros... Devem ficar em quarentena até passar por exames! Isole a área! Vamos! 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 Façam o trabalho do que tiramos! Vamos lá! Vamos! O mais rápido possível! Vamos, pessoal! Vocês estão bem? Estamos! E vocês? Não saiam daqui! Vamos! 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 Por aqui. Ele está bem. Estou um pouco assustado. Vamos, pessoal! O Buddy precisa de um lado. O Paul ia gostar disso. Obrigada. Vou chamar ele de sortudo. Tirem todos daqui! Obrigada. Só os militares! Eu repito, só os militares! Tirem todos daqui! Eu acho que não vou mais precisar disso. Vamos! 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 Amor, chegamos! Vamos! 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 Vamos, pessoal! Entrem! Entrem! Entrem no ônibus! Entrem no ônibus! Vamos, pessoal! Tomara que a Trance Salfair não te mande a conta do avião. Deixe eles tentarem. Acho que vamos ficar um tempo em quarentena. Parece que sim. Talvez quando a gente sair pudesse nos visitar. Entrem no ônibus, pessoal! Visitar o sortudo, ver como ele está. Entrem no ônibus! Entrem no ônibus! Vamos lá, vamos! Eu iria gostar. Eu também iria. Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Esse novo sistema que hackeia a Bet365 é o que tem feito os traders triplicarem a banca em um mês, sem ser limitado e sem usar reshaut, obtendo altos resultados em cada operação, como isso que eu vou te mostrar na tela agora. Agora eu vou mostrar para vocês os meus ganhos nos últimos 7 dias pessoal, olha aqui, vamos lá, estou em minha conta, vou atualizar aqui para vocês verem, vamos lá, histórico, ganhos e perdas, vou descer aqui, ganhos e perdas, nos últimos 7 dias, olha aí, R$17.521 nos últimos 7 dias, nos meus últimos 7 dias pessoal. R$17.521 nos últimos 7 dias. 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 R$17.521 nos últimos 7 dias.